Editorial. O governador Eduardo Riedel precisa se reunir urgentemente com os comandos da polícia militar e da polícia civil pedindo a eles que apresentem resultados positivos a respeito do caso Caetano empresário da melhor qualidade brutalmente assassinado dentro do Procon MS por um subtenente aposentado da PM tido como desequilibrado mental e que até neste instante zomba tanto da polícia civil quanto da PM achando-se mais inteligente que todos os que integram esses aparatos de segurança e dizem que querem prendê-lo. alegando doença psicológica o subtenente assassino faz parte de uma massa de uma indústria de atestados dentro da polícia militar de Mato Grosso do Sul onde é possível com quatro atestados de seis meses cada ser aposentado passando a receber mensalmente seus soldos e a fazer atividades paralelas inclusive armando-se com calibres especiais graças a laudos periciais que não espelham a veracidade das aposentadorias visto que loucos são impedidos de andar armados e até de dirigir. A falta de uma divisão de saúde dentro da polícia militar tem sustentado uma indústria de atestados afastamentos desnecessários e aposentadorias que facilitam o uso de armas e aposentadoria precoce passando alguns a fazer biscates e cobranças para agiotas ou fazendo bicos em locais como seguranças alguns até sendo recontratados para integrar alguns órgãos dentro do próprio governo do estado ou na assembleia legislativa. O governador Riedel precisa colocar um ponto final nesse tipo de indústria que cria um falso contingente da polícia militar trazendo ônus para o estado encarecendo a atividade policial militar para pagar autênticos golpes de aposentadorias com uma invalidez inverídica cuja principal função do aposentado não é outra senão a de tirar vantagem e minar as verbas públicas oficiais. Seria o momento dos deputados estaduais aqueles que não tivessem rabo preso entrarem com uma CPI para apurar as aposentadorias irregulares dentro da nossa polícia militar. É uma necessidade para acabar com essa malfadada indústria de aposentadorias reinantes na nossa tão querida, respeitosa e gloriosa PM. Essa indústria, senhor governador Riedel, que sobreviveu a vários outros governos, precisa acabar imediatamente. Bom dia.